Olá pessoal, bem-vindos a todos. A ideia desse curso é que é um curso mais prático que chama Laboratório de Sistemas Computacionais Complexos, aonde vocês vão aprender um pouco sobre arquitetura e como programar e como entender essa big picture, que é muito importante, que a gente às vezes só pensa no código em cima, mas tem uma coisa que vai além do código. E esse curso aqui tem uma particularidade muito legal, que ele vai ser dado principalmente pelo Renato, pelo João e com a ajuda da Tati. A Tati está terminando o doutorado, então ela está com várias obrigações, então ela não pode se dedicar tanto quanto no ano passado. A ideia é essa. O meu recado é o seguinte, pessoal, nós estamos em uma época de pandemia e infelizmente nós não estamos na sala de aula, porque que na sala de aula a coisa é muito mais legal, a gente fica muito mais presente, dá para entender, dá para ler os alunos e tentar achar cara de dúvida e coisas do tipo. Aqui não, aqui a gente tem que se virar. Então, por favor, tentem ser muito mais proativos do que vocês seriam. Levantem a mão, interrompam com a voz, falem, mandem coisa no chat, usem o Discord. Por quê? Se a gente não tiver isso, a gente não tem o feedback. E sem o feedback, a gente não consegue fazer uma melhoria contínua do curso. Então, é muito importante que vocês ajudem e tentem fazer com que isso pareça mais uma sala de aula. Por outro lado, tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Se a gente tivesse presencial, possivelmente o Melipe Farx não estaria com a gente. E possivelmente algumas pessoas, eu não sei se tem alguém de São Carlos ou mais alguém de Ache que está por aí, podem se manifestar. Alguém de São Carlos? Eu sou de São Carlos. Opa! Então, olha que bom. Você pode assistir esse curso sem pegar horas de estradas. Então, tem uma coisa legal para fazer. Então, é isso. Então, eu passo a palavra. Acho que o Renato vai começar. Então, bem-vindo a todos. E esse curso foi pensado para vocês. E vamos fazer com que ele seja muito legal. Aproveitem. Obrigado, Gold. Oi, pessoal. Então, é um prazer para quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu sou o Renato. Eu vou ser um dos professores aqui junto desse curso. Como o Gold mencionou, também junto do João. Mando um aceno aí para a galera, João. Para você aparecer na gravação. E da Tati, mando um aceno também para o pessoal. Já que o Google Meet só vai mostrar quem estiver falando, então, roubei a voz aqui total, só para ficar meu rostinho na gravação. Salve. Exatamente. E também, Tati, se você quiser dar um oi para o pessoal. Tá bom. Oi, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Aproveitem bem o curso. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, que é a nossa ideia, na medida do possível, é que durante esse curso, a gente está tentando, baseado no aprendizado que a gente teve no ano passado, começar a fazer um formato que a gente tanto possa deixar um pouco de conteúdo para a posteridade, né, então, para futuros alunos aí que queiram assistir o curso, quanto para a gente também manter aqui a nossa... o formato que ajude vocês a aprender no contexto que tem muitas pessoas com já passando por um burnout de ficar muito tempo online, né, várias pessoas trabalhando enquanto estudam, várias pessoas tendo que passar o dia inteiro no computador, ainda mais para a gente que estuda ciência da computação, sistemas da informação, disciplinas de modo geral relacionadas à tecnologia, né, Então, a gente vai tentar, na medida do possível, fazer um formato que vai ter aulas de tempo menor, intervaladas, para que a gente possa ter pausas e outras atividades mais dinâmicas, para que não fique só a gente expondo, expondo, expondo por muito tempo. Por esse motivo, a gente tem esse link aqui, o celebre.com.z barra sistemas, traços complexos, traços 2021, traços perguntas, que vai levar vocês para o Mente. Lá no Mente, vocês vão poder fazer perguntas enquanto a gente está aqui nessas aulas expositivas. Porque isso, não que a gente seja oposto a vocês fazerem perguntas e qualquer coisa durante a aula, mas que para que a gente possa deixar esse conteúdo mais limpo, entre aspas, possível, para futuras edições da disciplina, a gente vai pedir para que vocês, de modo geral, façam perguntas aqui, escrevendo pelo chat. Então, ao invés de deixar no chat do Google Meet que vai ser apagado, ou em vez de necessariamente ter que interromper a nossa aula expositiva, vocês podem colocar a pergunta e fazer alguma indicação. Esse slide aqui escapou, que ele não tem número, mas todos os slides são numerados. Então, vocês podem entrar e fazer a pergunta dizendo, o slide número tal, tem uma dúvida específica X. Como aqui a gente é muito partidário de fazer métodos ágeis, a gente também faz aula em time. O Gold está aqui conosco, o João está aqui conosco, a Tati está aqui conosco. E, de modo geral, a gente vai trocar quem está aqui pilotando na nossa aula. Vocês vão ver aulas comigo, vocês vão ver aulas ministradas pelo João, majoritariamente, e vocês também vão ver pontualmente alguma aula com participação da Tati. E o Gold, com certeza, sempre vai intervir aqui quando ele achar que pode ser interessante dar um pitaco sobre o assunto. Mas, por esse motivo, como sempre vai ter mais de um professor presente, a gente sempre vai ter alguém de olho aí no nosso mente para poder ver perguntas e qualquer outro tipo de conteúdo que vocês tiverem interessantes. E, em última análise, quando a gente terminar a parte expositiva, a gente chega e passa para vocês, a gente passa pelas perguntas que as pessoas fizerem para tirar essas dúvidas. Essa parte de dúvida e esse intervalo entre as partes das aulas, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês, a gente não vai gravar, porque é para vocês se sentirem mais confortáveis e não seriamente acharem que vocês têm que participar por vídeo ou qualquer coisa desse tipo. Então, o pessoal já compartilhou aí pelo chat esse link, que vocês podem acessar e perguntar o que vocês quiserem. A agenda para a aula de hoje é começar a introduzir um pouco a ideia dos sistemas computacionais complexos, o tema do nosso curso. E aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o CodeLab, esse nosso grupo de extensão que é quem está por trás da criação dessa disciplina. A gente vai falar um pouquinho a estrutura da disciplina, o que a gente está pensando para esse curso. Vou falar um pouquinho sobre os conceitos gerais desses sistemas complexos. Depois a gente vai terminar, em uma segunda parte, com um warm-up da disciplina. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o nosso grupo de extensão, que é o CodeLab. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui esse nosso curso já conhecem o grupo. A gente já está aí faz alguns anos, desde 2015, lá no IME, com vários membros participantes. Tem um núcleo do curso em São Carlos. Tem algumas pessoas de São Carlos aí, vocês já devem ter ouvido falar do grupo. Tem o grupo também, acho que várias pessoas já devem ter ouvido falar desde o começo de 2019. E até mesmo a gente já tem agora um núcleo fora da USP, na UFABC. Tudo isso faz parte do que a gente apelidou de a iniciativa CodeLab, que é esse conjunto de grupos de extensão conectados, que fazem projetos em conjunto. O que a gente tenta fazer dentro do nosso grupo? A gente tem uma iniciativa que a gente chama de DevTourney, que, perdão aí pelo texto em inglês, isso aqui escapou de outra apresentação, que é uma iniciativa educacional para complementar a educação dos estudantes, o ensino dos estudantes, para que eles possam se tornar engenheiros de software capazes de desenvolver sistemas gerais. E muito do que a gente vai falar nesse curso tem a ver com sistemas gerais, tem a ver com engenharia de software. Dentro dessas nossas iniciativas, a gente divide essa nossa DevJourney em seis partes. A gente faz curso de tecnologia, que a gente chama de DevLearn, meu projeto de estudo, que a gente chama de DevBoost, escolas de férias, que tem muito a ver com esse curso aqui, que a gente chama de DevCamp. A gente fazia, quando a pandemia permitia muitos hacktons, agora diminuiu um pouco a frequência por motivos óbvios, mas tem algumas iniciativas online. a gente também faz alguns eventos sobre carreira, entrevistas e tudo mais. E até mesmo para nós que somos pós-graduandos aqui, participantes, eu, João e Tati, a gente também ajuda a orientar ICs e TCCs relacionados ao que o nosso grupo faz. Dito isso, a história dessa disciplina começou lá em 2018, na primeira escola de verão que a gente fez. Tem uma foto aqui para vocês darem uma olhadinha. em que a ideia era a gente se reunir para tentar fazer uma atividade um pouco mais extensa e passar para as pessoas o que seria uma experiência um pouco mais realista do que significa fazer um desenvolvimento de um sistema. Então, nesse nosso primeiro DevCamp, nessa primeira escola de férias que a gente fez no verão de 2018, a gente teve um curso em que a gente dividiu as pessoas em três diferentes times, mais ou menos 17 participantes. Tinha um instrutor, que era eu que estou aqui de costas nessa foto, e a gente fez um sistemão, um sistema que depois a gente vai falar um pouco mais desses conceitos, que a gente apelida de monolito, um sistema maior, composto de três módulos onde cada time estava trabalhando nesses três módulos. Então, essa nossa iniciativa que originou o curso veio dessa ideia. Putz, a gente quer fazer um tipo de curso em que as pessoas trabalhem em mais de um time, que elas têm uma experiência diferente de ter vários sistemas participando. Vocês podem reparar aqui no cantinho que um dos nossos alunos naquela época é o senhor João Daniel, que está aí como professor também, né? Então, vê como o rapaz já cresceu aí na carreira, né? Naquela época, graduando ainda. E foi uma iniciativa bem interessante para a gente passar pela primeira vez essa ideia do desafio de como é que você coloca vários times para desenvolver um sistema só em conjunto. Conforme o tempo foi passando, da segunda vez que a gente fez esse curso no inverno de 2018, a gente conseguiu aumentar a quantidade de pessoas participantes com seis times, 22 pessoas presentes durante o curso. e ainda tinha um instrutor. Naquela época, só eu. Mas foi a primeira tentativa que a gente fez de fazer uma arquitetura de software, e a gente vai explicar mais o que isso significa em aulas futuras, que envolvessem vários módulos completamente separados. Isso que as pessoas têm chamado de microserviços, que é um dos grandes assuntos que a gente vai cobrir nessa disciplina. Tinha seis microserviços relacionados à back-end, parte da inteligência do sistema, dois relacionados ao front-end, que é a parte mais visual do sistema, e cada time focou em fazer um desenvolvimento desse tipo. Aqui na foto não está presente, mas aqui foi também a escola de férias onde a Tati, minha colega, que também está aqui como professora, participou pela primeira vez atuando durante o curso, nesse time que está ali aqui. Eu acho que se bobear foi a própria Tati que tirou essa foto. E foi uma experiência super legal também, para a gente ver um pouco como evoluir, de sair de fazer um sistema só para fazer um sistema composto de várias partes, que cada vez mais vai ficar, vai fazer mais sentido para vocês ao longo do curso. E em 2019 a gente também repetiu essas, essas novas tentativas de fazer o curso. Então, no verão de 2019 a gente tem uma versão menor, em que aí a gente já teve quatro instrutores, o João já estava participando, a Tati já estava participando com parte desse curso, ao longo desse ano, e a gente também foi fazendo esse negócio. Algumas pessoas que estão aqui presentes na nossa disciplina participaram, por exemplo, vocês podem ver aqui na foto o Felipe, que já foi muito citado aqui durante o curso, podem ver também o Nelson, que foi o rapaz que falou que é de São Carlos, participando. E para a gente foi uma alegria muito grande, quando a gente conseguiu, depois de dois anos, fazer um oferecimento dessa escola de férias, que tinha um total, assim, de torno de 50 horas de atividade, e uma semana que realmente era igual a uma semana de trabalho, eram cinco dias de curso, oito horas de atividades por dia, voltados para o desenvolvimento, foi como se fosse uma semana de trabalho mesmo, das pessoas na minha empresa, foi em 2020, no primeiro semestre, que a gente fez pela primeira vez uma disciplina, essa disciplina MAC 0475, que é o laboratório de sistemas computacionais completos, que foi feita ao longo de um semestre. Como foi o primeiro oferecimento, e o curso ainda não é super conhecido, foi a primeira vez que a gente teve 18 estudantes, nós tivemos dois instrutores principais, que fomos eu e a Tati, e a disciplina acabou sendo remota, de novo, por conta da pandemia que veio. O remoto trouxe vários desafios, mas também várias oportunidades, e foi por isso que depois disso a gente já está no formato, que a gente conhece bem, como fazer esse curso aqui, no mesmo modelo que a gente vai apresentar para vocês, que vai funcionar ao longo desse semestre. Bom, o que é o objetivo, então, desse curso? O que a gente quer que vocês possam aprender até o final do curso? Então, a gente visa, no curso, capacitar os estudantes, vocês, a construírem sistemas complexos e distribuídos. A gente vai falar mais o que significa ser um sistema complexo, e mais o que significa ser um sistema distribuído. E até mesmo o que significa ser um sistema, que também não é a definição mais simples do mundo de fazer. E, para isso, utilizando metodologia de desenvolvimento e tecnologias web e mobile atuais. Então, esse aqui também é um curso muito prático. O que é a nossa metodologia de ensino? O que a gente vai tentar usar aqui para ensinar vocês e alcançar esse objetivo? A gente tenta focar em três pilares. A gente vai ter aulas teóricas, ou, tipo, momentos mais teóricos, que vão ser aulas, principalmente sobre assuntos como microserviços, sobre o que significa o conceito de sistema complexo, como é que você utiliza métodos ágeis e tópicos relacionados. A gente vai ter um segundo pilar, que é tecnológico, onde a gente vai ter mais palestras, tech talks, voltados para a gente falar sobre tecnologias de web front-end e back-end. Então, a gente vai ter aulas mesmo ensinando vocês como é que se usa ferramentas. E a gente também vai ter aulas práticas. Então, a gente vai ter um projeto durante esse curso, onde a turma toda reunida vai usar a ideia de microserviços para trabalhar, para ter múltiplos times trabalhando juntos nesse único projeto. O que é a emenda? O que a gente vai querer cobrir durante esse curso? É um monte de assunto e um monte de buzzword. Mas a gente vai tentar mostrar para vocês que tem mais do que por trás dessas buzzwords, e que tem muitas coisas interessantes por esses assuntos. A gente vai tanto falar de métodos ágeis, sobre valores, princípios e práticas, sobre DevOps, conceito de entrega contínua, versionamento, desenvolvimento baseado em um ambiente só, automação de testes, sobre sistemas distribuídos, mencionar algumas coisas sobre o teorema CAP e consistência eventual e forte, níveis de disponibilidade, padrões arquiteturais, tipo camadas, microcarnia, microserviços, dirigidos a eventos de nuvem, princípios arquiteturais, como a ideia de fazer aplicações de 12 fatores, sistemas reativos, sistemas nativos da nuvem, tecnologias web fundamentais, que muitos de vocês já devem conhecer, mas que a gente vai pincelar ao longo do curso, HTML, CSS e JavaScript, o modelo de você fazer, de requisição e resposta, seja você fazendo APIs ADOC, REST, GraphQL, desenvolvimento front-end de modelos de página, como multi-page applications, single-page applications, server-side rendering, progressive web apps, e tudo mais, desenvolvimento e padrões arquiteturais para back-end, aí, model view controller, model view presenter, model view view model, e tipo, gem stack, falar um pouquinho sobre autenticação e os conceitos relacionados, o que significa identificações, como é que você faz tokens, como é que você faz JWTs, falar um pouquinho de autorização, sobre protocolos de controle de acesso, um pouco de bug de dados, modelo relacional, não relacional, infraestrutura, virtualização, containerização, orquestração e coreografia, e plataformas de entrega, o que significa infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, o que são CDMs, o que são serverless, como é que essas coisas encaixam, é um universo de assuntos, mas é um universo de assuntos que tem a ver com as coisas que as pessoas usam hoje em dia para desenvolvimento, óbvio, cobrir tudo isso não vai ser qual é a profundidade, a gente vai nivelar ao longo da disciplina, alguns assuntos que a gente vai explorar com mais profundidade, em geral assuntos mais de base, de outros que a gente deve citar ao longo do curso, como coisas que vocês podem encontrar por aí no mundo real. Mas, dito isso, e a primeira coisa que a gente vai precisar da ajuda de vocês, é que a gente vai ter um formulário, um formulário de feedback, que a gente vai usar para saber um pouco do conhecimento prévio de vocês, sobre esses vários assuntos, várias tecnologias, ferramentas e conceitos, que a gente vai usar durante o curso. Então, eu peço que todo mundo aí, e depois a gente vai colocar isso no Moodle também, vocês acessem esse link, que é o ucelet.xp1z barra sistemas traços complexos traços 2020 traços feedback traços zero, que vai ser o primeiro formulário de feedback, ou formulário zero, nesse caso, que a gente vai passar para vocês ao longo do curso, para tentar acompanhar como é o nível de conhecimento de vocês, como se está evoluindo ao longo da disciplina. Como a gente gosta muito de matizagens, e a gente abraça muito essa filosofia, a gente sempre quer poder medir para vocês como é que faz esse processo. Alguém já, inclusive, deu o feedback da gente poder ter um QR Code, muito bom, nas futuras edições a gente vai pensar em incorporar, colocar uma coisa dessas nos slides. Bom, o que é aqui nosso plano para ao longo do curso? aqui a gente vai ter vários blocos de aula, aqui está mais detalhado, tem um link lá no Moodle presente onde vocês vão poder ver sobre isso, mas, de modo geral, a gente vai tentar intercalar diferentes blocos aqui ao longo da disciplina. Passando pelos três pilares, a gente vai ter essa primeira aula aqui, que é uma introdução para o curso, a gente vai ter aulas teóricas sobre o micro serviço, aulas práticas de back-end, aulas teóricas de metasais, aulas práticas de implementação mesmo sobre back-end, a gente vai ter um break no meio do semestre, aulas de tecnologia sobre front-end, palestras com convidados, aulas práticas de front-end e, por fim, um encerramento do curso. Claro, estou passando aqui bem rápido, depois vocês vão encontrar no Moodle também um link onde vocês podem ver com mais detalhes todo esse planejamento e tudo que está relacionado a ele. que dias vão acontecer as aulas, que que é os conteúdos que a gente vai cobrir nessas aulas, quem vai dar a cada uma das partes das aulas, que exercícios vocês vão poder ter sobre essa disciplina e tudo isso organizadinho nessa nossa planilha de planejamento que vocês vão encontrar no Moodle depois. Em geral, essas palestras que a gente vai ter aqui, principalmente nesse bloco aqui de convidados, elas vão ser ministradas por parceiros, pesquisadores e profissionais da indústria. Por que que a gente tem isso? Tanto que, como vocês verão, no futuro, vai ser um gap que a gente vai ter durante o curso para que vocês possam fazer um dos EPs que a gente vai passar para vocês, um dos exercícios do programa para quem não é do IME, não está acostumado com o nosso jargão, relacionado ao tema de front-end, e também para a gente poder trazer visões externas de grandes especialistas, de grandes pessoas com bastante conhecimento para falar além do que a gente como professor vai passar para vocês, explorar alguns assuntos que a gente só vai passar tangencialmente durante o curso e fazer um aprofundamento sobre eles. Então, acreditem que a gente está tentando trazer pessoas muito legais para virem para palestrar com vocês, algumas delas vão ficar de surpresa porque a gente não quer criar expectativas até a gente ver que vai estar certo para elas virem. Mas, acredito que a gente está tentando trazer pessoas bem legais para esse momento. Para avaliar vocês durante o curso, a gente vai misturar várias técnicas que dependem do bloco das coisas. Para aulas teóricas, pode ser que a gente passe algum teste simples para vocês, uma pergunta, uma lista de... Não uma lista de exercícios propriamente dito, uma coisa equivalente a uma provinha para a falta de um nome melhor. Só para garantir, principalmente, que vocês conseguirem fixar o conhecimento do que a gente está pensando. Para as aulas de tecnologia, pode ser que a gente deixe algum exercício para vocês. Está lista de exercícios, mas aqui acho que é mais um exagero do que realmente o que a gente pode pedir, que é uma coisinha para vocês irem lá. A gente ensinou sobre tecnologia, vocês praticarem o que a gente passou. A gente vai ter também nesses blocos de tecnologia exercícios de desenvolvimento, os EPs que eu citei, que eles vão servir para vocês pegarem um pouco a dinâmica de como é que a gente vai trabalhar em grupo, porque quando a gente tiver os momentos de aulas práticas, as aulas práticas são desenvolvimento em time. E no desenvolvimento em time, o importante é a presença de vocês durante o desenvolvimento e essas horas extras que eu vou falar um pouquinho daqui para frente. Daqui a pouquinho. E por fim, a gente também vai ter durante o curso algumas atividades que a gente chama de um warm-up, atividades de aquecimento, atividades de entrosamento, o termo que vocês preferirem, que é para incentivar a construção dos times, a integração da turma como vocês preferirem e ilustrar os conceitos que vocês forem aprendendo ao longo do curso. O que vai ser a nossa avaliação? Vocês são alunos, claro que vocês querem saber como é que vai ser a avaliação. Baseada em tudo que eu contei para vocês, ela vai ser majoritariamente baseada na presença nas aulas teóricas e tecnológicas. E aqui fica uma nota, estamos no meio da pandemia, a gente sabe que problemas na internet acontecem, coisas diferentes, impedimentos acontecem, então a gente não vai encasquetar demais como se vocês não puderem estar presentes sincronamente em algum momento. Eu falei aqui de presença, mas também tem outras atividades que a gente mostrou para vocês, que servem de avaliação para uma aula. Todas as aulas que a gente fizer vão ser gravadas já propostalmente pensando para vocês poderem assistir de maneira assíncrona por qualquer razão que seja vocês precisarem, se estiverem impedidos de ver a aula ao vivo. O benefício de ver a aula ao vivo vocês podem tirar dúvidas com a gente, mas elas estarão todas aí disponíveis se vocês precisarem rever, olhar em qualquer horário, seja o que for. E, durante essas aulas práticas, a gente tem uma prática que a gente heredou de uma disciplina irmã desse curso aqui, que é o Laboratório de Metodos Ágios, como os LabXP, que muitos de vocês já ouviram falar, que é que, durante as duas, os dois blocos de duas semanas, onde a gente tem desenvolvimento front-end e desenvolvimento back-end, no nosso curso, a gente pede que vocês vão fazer mais quatro horas de aulas semanais, para vocês terem como fazer desenvolvimento. Significa que, além dos, nessas semanas aqui, em que a gente vai ter desenvolvimento back-end e desenvolvimento front-end, que são, no total, duas semanas, nessas duas semanas desse bloco, desse bloco, duas semanas no bloco de back-end, duas semanas no bloco de front-end, quatro semanas no total, ao longo do curso, vocês vão fazer, a cada uma dessas semanas, quatro horas a mais para o curso. Por que isso é possível? Por que isso é viável? Porque esse curso também tem crédito de trabalho. E o crédito de trabalho permite que a gente passe esse tipo de atividade para casa, como parte do, ou atividade extra para isso. Você não precisa se preocupar demais com a existência dessas horas extras, porque, assim como, para quem já fez o laboratório de métodos ágeis, os horários para vocês trabalharem em times são flexíveis. E a menos dos horários das aulas que já são fixos, que a gente imagina que vocês vão poder estar presentes sem grandes problemas, esses outros a gente vai tentar combinar em conjunto para conseguir fazer algo viável para todo mundo que estiver trabalhando junto. Então, isso aqui para a parte da avaliação de vocês. E as notas vão estar relacionadas dessa presença intra e extra classe, a participação ativa nas atividades e eventualmente essas provinhas, listas esporádicas, o que a gente quiser que seja, que sirva como parte da avaliação. De novo, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte, você pode anotar lá no Mente, lá de 11, aí a gente no final puxa essas perguntas de vocês para responder dúvidas. mas acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês, apesar disso aqui poder parecer meu Deus, essa matéria vai me cobrar muito. Relaxa. Aqui, a gente está muito ciente do momento que a gente está vivendo e que a gente não quer pressionar vocês além de mais. A gente quer que vocês aprendam e a gente quer que a matéria seja divertida. Então, não se preocupem que nada disso aqui vai ser tipo meu Deus, vai ter um monte de atividade, só sistemas complexos vai dominar a minha vida. Não. Não se preocupem que a gente vai tentar ser consciente sobre isso e se em algum momento você estivesse sentindo sobrecarregados, a gente sempre está aberto a ouvir opiniões, feedbacks e nos adaptar conforme a necessidade. Certo? Então, sempre saibam que essa porta está aberta em relação a isso. Mas, todas as atividades, todas as coisas que a gente planeja são na medida possível para que vocês possam aprender. e fixar o conteúdo todo que a gente está passando. Beleza? A gente tem aqui um slide sobre responsabilidades. Com isso que a gente vai contar com a ajuda de vocês, vocês façam por si próprios durante o curso. Então, vocês são responsáveis obviamente pela vida acadêmica de vocês, então, gente, não exagerem, considerem, ainda está no começo do semestre, trancamentos existem, coisas assim, não que eu esteja querendo que qualquer pessoa tranque matérias ou seja o que for, mas peguem e levem consigo mesmo porque é sempre uma dica que às vezes a gente esquece e é necessário ainda no momento que a gente está isolado há tanto tempo. Vocês também são responsáveis por ser disciplinados e organizados, então, se funciona para você tomar nota, faça isso. Se funciona para você reacediar a aula gravada, faça isso. Se funciona para você rever os slides, faça isso. Use o sistema que te ajudar a conseguir consumir o conteúdo. É importante que você seja capaz de gerenciar a sua agenda, como eu falei, vai ter momentos síncronos de atividades, vai ter trabalho em grupo, então, vocês estarem presentes nesses momentos e não comerem bola com as outras pessoas como estão trabalhando com vocês, será importante, vai ser importante vocês, justamente por isso, criar e organizar os horários de trabalho, compatíveis com as aulas e os integrantes do time quando esses momentos chegarem, cumprir as atividades e os passos estabelecidos de acordo com o time e a turma. Por isso aqui, obviamente, como a gente é professor de vocês, a gente tem que relembrar essas coisas. E, claro, contribuir para manter áreas de trabalho do time atualizadas e organizadas. Aqui a gente está falando de áreas de trabalho virtual, claro, mas organização é sempre muito importante quando a gente está, como faremos trabalho em conjunto. Beleza. Então, essa foi a primeira parte onde eu expliquei todas essas coisas. Agora, a gente vai para uma parte seguinte onde eu quero passar para vocês um pouquinho sobre um vídeo onde vocês vão ver um pouco sobre teoria da complexidade. O que é isso? Bom, a gente está falando aqui de fazer sistemas complexos. O que significa fazer um sistema complexo? Esse vídeo vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Aí vocês podem estar pensando, caramba, lá vem o pessoal querendo passar para a gente um vídeo para assistir no meio da aula em AD. Isso é muito chato. Concordo com vocês. Por isso que, não se preocupe, esse vídeo, primeiro, ele é curto. Segundo, ele é bem didático. Terceiro, a gente vai ter uma atividade depois desse vídeo em que vocês vão poder interagir um pouco com o conteúdo que a gente vai passar nesse momento. E é por essa razão, e como também não compensa deixar a gravação disso, que eu vou parar agora a gravação para a gente poder assistir o vídeo juntos e depois a gente continuar para esse segundo momento mais interativo. Então, beleza? Vou interromper aqui a gravação. 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 a gravação.